E, exatamente, baseado nisso, a gente trouxe também a opção de centroavante, tá? E o primeiro deles aqui é este cara aqui, que se chama Harold Preciado, certo? O Preciado, ele é colombiano, tem 30 anos de idade, ele é destro, já está há um bom tempo no futebol mexicano, que é uma liga que, para quem acompanha, sabe que é uma liga bastante forte, competitiva, certo? E ele tem contrato com o Santos Laguna, do México, até 31 de 12 de 2024, ou seja, logo, logo, já pode assinar um pré-contrato, certo? Poxa, Vieira, mas jogador da liga mexicana é caro, e etc, os caras contratam estrelas, e etc, e etc. Bom, os caras estão trazendo jogador da Europa, não são jogadores aqui da América do Sul, é diferente, entendeu? E só para vocês terem uma ideia, o Harold Preciado ganha, em média, 65 mil por semana. Soma aí quanto é que vai dar o salário desse cara. A gente está falando aqui de um atacante, certo? Que, ó, na temporada 22-23, fez 41 jogos, foi titular em 37 deles, fez 18 gols e deu 6 assistências. Nessa temporada de 2023-24, foram 25 jogos, ele foi titular os 25, marcou já 16 gols e deu 3 assistências. Então estamos falando realmente de um centroavante que faz gol, cara que crava, que vai estar disponível para assinar um pré-contrato, certo? E que não ganha muito. E que não ganha muito. Então é uma ótima oportunidade aí, já que o Santos possivelmente irá procurar um centroavante, e se precisa de um centroavante que resolva, aqui está a sugestão. Harold Preciado. O próximo aqui é o Anderson Lopes. O Anderson Lopes, ele é brasileiro, ele já tem 30 anos também, é um centroavante canhoto, tá? E que tem contrato aqui com o Yokohama do Japão, o mesmo clube, inclusive, do Ian, que a gente citou aqui, tá? Até 31 de janeiro de 2025, então logo também vai estar disponível para assinar um pré-contrato, né? O Anderson Lopes, ele já está há alguns anos no futebol japonês, certo? E vamos ao desempenho dele nas duas últimas temporadas, tá? Na temporada 22-23, o Anderson Lopes, né, desculpa, 23 somente, tá? Porque o calendário no Japão é diferente. Então na temporada 2023, foram 43 jogos, ele foi titular em 41 deles, marcou 26 gols e deu 5 assistências, certo? Nessa temporada de 2024, até o momento, foram 22 jogos, ele foi titular em 20 deles, marcou 14 gols já e deu 2 assistências, certo? Então esse é o desempenho do Anderson Lopes aí nas duas últimas temporadas. Como vocês podem ver também, aproximadamente o valor de mercado dele não é um valor alto, né? E todos os jogadores que a gente vem trazendo aqui, né, os valores de mercados aproximados não são altos. São sempre ali 1, 1.5, 2, 2.5 no máximo, né? O jogador com valor de mercado mais alto que temos aqui, acredito que seja o Aro Impreciado, que é o que eu acabei de citar, né, mas que é um jogador que vai estar aí já livre pra assinar um pré-contrato, né? Então, esse que estamos falando é o Anderson Lopes, acabemos de falar aí o desempenho dele nas duas últimas temporadas, é um atacante brasileiro, fica aí a sugestão, tá certo? Mas temos um nome agora que eu diria que é, se viesse, seria bom também, hein? Vamos lá. Roger Martínez, atacante que também é colombiano, tem 29 anos de idade, é destro, né, e tem contrato com o Racing até dezembro, né, 31 de dezembro de 2024. Só que temos, inclusive, uma informação, né, o Roger Martínez, ele pediu a diretoria do Racing pra ser negociado já nessa janela, certo? Então, vai ser uma negociação aí, entre aspas, né, facilitada nesse caso aqui. O jogador já pediu pra sair, o Racing, inclusive, procura já um substituto, fala-se muito, inclusive, no nome do centroavante do Banfield aqui, que eu não me recordo o nome nesse momento, certo? Já pra, inclusive, substituí-lo, né, então é um jogador que deve deixar aí o Racing ainda nessa janela, tá? Vamos ao desempenho do Roger Martínez nas duas últimas temporadas, vamos lá. Na temporada 22-23, tá, porque ele também estava no futebol mexicano, estava no América do México, certo? Na temporada 22-23, foram 36 jogos, tá? Ele chega ao Racing ali, praticamente, também, pra iniciar o segundo semestre. Foram 36 jogos, ele foi titular em 15, desses 36 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências. nessa temporada de somente em 2024, foram 18 jogos já, ele foi titular em 7, né, então conviveu aí entre a titularidade e o banco de reservas, inclusive, essa escolha, podemos dizer assim, do treinador, é o que deixou, o que veio motivando já a pedir, inclusive, a saída antecipada, né, já nessa janela, e nessa temporada de 2024, foram 18 jogos, 7 jogos como titular, e já 8 gols marcados, né, então centroavante aí colombiano, que também já vai estar disponível pra ser negociado nessa janela pelo Racing, tá? uma opção também interessante aí para o mercado. Só um minuto aqui, eu tô digitando aqui o negócio pra botar no chat aqui. É isso aí. Bom, galera, esses foram os nomes aqui que o Farinha e eu entramos em consenso, né, repito, a gente fez uma lista aqui que no total aí praticamente deu 40 nomes, né, ou até um pouco mais, certo? Então a gente trouxe aqui três por posição, né, trouxemos aqui três goleiros, trouxemos também três zagueiros, trouxemos três meias, três pontas direitas, três pontas esquerdas, e três centroavantes, né, e todos esses jogadores dentro de uma filosofia, né, dentro de um planejamento, que é o quê? Jogadores livres no mercado, jogadores que vão ficar livres no mercado, já passam pra contrato, os jogadores com contratos longos e minutagem baixa que possibilitam o empréstimo, tá certo? Todos esses jogadores aqui, né, em cada posição que a gente trouxe, né, foram jogadores, um, um pouco mais experiente, quando a gente fala um pouco mais experiente ali, na faixa de 30, 31 anos. Tchau. 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 Tchau.